Pra lá, do décimo dan, soco, chute, bastão, no tchaco, forte, fraco, reflexo, rápido, cultura do oriente, o bagulho vem de longe, usada como arma, criada por um monge, não é de hoje, a parada tem história, no seu estilo, não importa a vitória, praticada de leste, oeste, norte, sul, prazer, o meu nome é Kung Fu. Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame, Jiu-Jitsu, capoeira, Maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame, baseada mais no estilo de luta, moderna, dá bastante soco, mas o forte é mais a perna, interna, a força, vem do pensamento, externa, a crença, vem do ensinamento, equilíbrio, autocontrole, é necessário, quem não conhece a arte, fala ao contrário, otário. Vem, sente a pressão, só com duas pernadas, e você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça, gelo com a canela, telha só com a faca da minha mão, sem sequela, pulo como águia, respeito é minha glória, reza pra não entrar, a minha giratória, história, quem duvida sente a dor, prazer, o meu nome é Taekwondo. Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame, Jiu-Jitsu, capoeira, Maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame, Já sem zala fui criada, já faz um tempo, birimbau no lamento, arte de preto, estilo angola, no talento regional, inofensivo pra quem vê, mas na prática é fatal, mortal, gingado, pulo de macaco, briga de homem, com martelo e eu te mato, se é jogado na Bahia, tem mais essência, ela tem roda todo dia, só na sequência, contra mestre mais ligeiro, que moleque novo, arte da rua é, cultura do povo, em tudo quanto é praça, Eu posso ser jogada por mulher, criança, sou praticada, se passar no teste, tem batizado, se for cabra da peste, aí, tá bem suado, pode até me ver cantando, mas eu não tô de bobeira, prazer, o meu nome é Capoeira. Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame, Jiu-Jitsu, capoeira, Maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame, Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome, família Grace, Valide, sujeito homem, Vanderlei, Minotauro, Pride, Japão, reza pra mim, não te levar pro chão, estilo agressivo, ataque, defesa.